Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão pertinente à disciplina de geografia geral, trabalhando a temática urbanização. Vamos ao enunciado da questão. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. A tradição dos códigos de edificação e uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre incluídos e excluídos socialmente. Bem, esse texto foi extraído do artigo Nova Legislação Urbana e Velhos Fantasmas da Revista de Estudos Avançados da USP. Uma função, uma política governamental que contribuiu para viabilizar a função social da cidade nos modos indicados no texto é a alternativa A, qualificação de serviços públicos em bairros periféricos, B, implantação de centros comerciais em eixos rodoviários, alternativa C, proibição de construções residenciais em regiões íngremes, alternativa D, disseminação de equipamentos culturais em locais turísticos, alternativa E, desregulamentação do setor imobiliário em áreas favelizadas. Pois bem, vamos à resolução da questão. Se dentro das questões você assinalou a alternativa A, parabéns você acertou. Por quê? Porque essa questão de função social da cidade está ligada principalmente com a qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. Ou seja, conforme nós temos aqui no Brasil, essa questão da forte presença do poder público, isso acaba repercutindo principalmente dentro da questão urbana. Por quê? Dentro da questão urbana brasileira, não existe desigualdade dentro do espaço geográfico. Para simbolizar a inexistência dessa desigualdade e, principalmente, para demonstrar que existe uma integração entre os diferentes espaços que compõem a cidade, é muito comum nós encontrarmos serviços públicos em bairros periféricos, como postos de saúde, escolas, creches e assim por diante. Só que quando nós trabalhamos a questão da qualidade, aí, a qualidade desses serviços, muitas das vezes, é insuficiente ou deixa a desejar. Ok?